Eu lembro... Comecei a mudar, comecei a fazer teatro na igreja que tem lá na Vila Santa Catarina. E eu falei, pô, legal esse negócio de fazer as pessoas dar risada. É legal me apresentar, ter essa responsabilidade, se frio na barriga, que é gostoso pra caramba. É demais, vocês sabem melhor, muito melhor do que eu, quanto é gostoso isso. E aí fui me apaixonando por isso. Sempre gostei das informações como um todo. Aí entrei na faculdade de jornalismo, sou formado em jornalismo e tava ali cercando minha chance, cara. E aí fui estagiário e, mano, a gente já trabalhou no mesmo prédio. Na Paulista? Conta essa história. Ah, conta, conta mesmo. Na Paulista, mano, na Paulista. Na Paulista, Pia, a gente já trabalhava na... A gente era escroto, a gente era escroto. Não, já, mas pô, até, mano, dá uma repilzinha bom de lembrar. Porque eu trabalhava na agência Rádio Web, né? E aí eu falei, mano, um dia eu vou pintar lá na Jovem Pan, vou colocar meu currículo. E era, pô, meu sonho trabalhar no Pânico. Sei lá, quantas pessoas sonhavam trabalhar no Pânico. E, obviamente, que eu era uma dessas pessoas. E aí eu falei, mano, um dia eu vou lá na Jovem Pan, vou entregar um currículo e tal, não sei o quê. E aí eu falei, eu comecei a monitorar, olha só, comecei a monitorar o horário que vocês almoçavam, velho. Eu troquei meu horário de almoço pra ir, sabe, naquele restaurante lá embaixo? Na Disse, na Disse. Tinha o PIS, que tinha o PFzão lá. É, a Disse. Eu pegava a mesinha e esperava vocês chegarem. Ficava meio que passando as conversas, assim. A gente só brigava, né? É, então, não, mano, a bola ria pra caralho. Eu falei, caralho, a risada do bola, mano, aqui no almoço. Que legal, cara. Da hora eu falei, pô, um dia eu vou puxar assunto e tal, mas aí acabou que não deu. Mas estamos aqui hoje, então acho que deu tudo certo. Puta, que legal, não sabia disso não, cara. Também nunca contei essa história pra ninguém, não, cara. Ficou quantos anos o Fred lá? Eu fiquei dois anos. Dois anos, bastante, pô. Quase dois anos como estagiário, é. Rádio Web? Agência Rádio Web. Eu acho que fica no 11º andar lá. Não é do Milton Neves isso, não? Não, 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 não. Não, não, é uma agência de rádio notícias que tem em São Paulo, Brasília e Porto Alegre. Você sabe que ali também fica o prédio da CESP, não? É da CESP, né? Que pega as credenciais da... Da CESP? É ali, né? Da, do... Ali é onde? No prédio da Jovem Pan. Ali fica o prédio da CESP. Não, o prédio não. Ficou o andar da... Ah, entendi. Desculpa, perdão. Foi o prédio, falei, cara. Não, no nosso prédio ali também fica onde... Cronista Esportivo, né? Faz a credencial, pai. É ali também. É verdade, é verdade. É ali também. Não sei se você já tirou isso aí. Que louco, Fred. Não, não cheguei a tirar. Ah, não, eu tenho a CESP, sim. Tenho a CESP. É ali. É ali. Aqui você deve ter mandado o despachante aí. Não, não. Mas é ali, é ali. Não, tem um amigo meu, o Serginho, ele conhece o pessoal na CESP lá e já...